Quando na bioquímica você mais ouvirá falar de PK ou de ponto isoelétrico? No caso dos aminoácidos e das proteínas. E por quê? Porque, sempre dependendo do pH onde eles se encontram, os aminoácidos possuem na mesma molécula uma extremidade com carga negativa, a parte ácido, ou H da carboxila, ao perder seu H positivo para o meio torna-se negativa, e uma outra extremidade com carga positiva, a parte amino, NH, com mais ou menos Hs, dependendo da acidez do meio. E no caso das proteínas? Bem, porque proteínas são moléculas grandes, feitas de pedacinhos, variadíssimas combinações dos 20 diferentes aminoácidos. Um detalhe importante a se entender é que o termo PK diz respeito a um único grupo químico da molécula, por exemplo, somente da parte OH, ácida, com carga mais ou menos negativa. É quando se usa o termo PK do grupo carboxila. A extremidade amino, NH, tem seu PK próprio, sempre mais alto do que da carboxila, porque o hidrogênio da molécula só se solta quando há quase nada de hidrogênios no meio onde o aminoácido se encontra. Já o termo PI, ponto isoelétrico, diz respeito a como a molécula como um todo, por exemplo, um aminoácido inteiro, irá funcionar, mais ou menos positiva ou negativa, de novo, sempre de acordo com o pH do meio. Por isso chama-se isoelétrico. Porque é o valor do pH do meio onde exatamente metade da molécula tem carga negativa, o OH sem o hidrogênio, que ficou negativa, num meio sem tanto hidrogênio assim, e a outra exata metade tem carga positiva, o NH está com um hidrogênio a mais, porque há ainda suficientes hidrogênios nesse meio para a parte amino. Eles, então, se colam nessa parte. Apenas como curiosidade, na farmacologia, muitas das medicações são ácidos ou bases, ou seja, têm cargas positivas ou negativas, todas têm, então, o seu PK, o que define boa parte do seu comportamento farmacológico. Quando na bioquímica você mais ou menos...